Gaúcho Paraná Corte Rápido Faca Tramontina hoje 16 do 4 de 2023 vou mostrar para vocês que eu cobrei isso aqui tem mais ou menos uns 30 dias atrás aqui que essa poça de água aqui tá parecendo um pesquipado entendeu aí o dom da empresa que essa rua aqui é a rua Júlio Guerra que sai ali que sai na rua de Mirim e vai até para sair na Marechal Rondon então olha a situação então foi cobrado aqui para ajeitar isso aqui fazer alguma coisa ou se não quiser saltar mas joga um pó de brita tampa esses buracos mas infelizmente fez foi piorar olha aqui para vocês verem o que é que eles fizeram e ajeitar para tampar esses buracos eles vieram jogar aqui uma caçamba de terra impedindo a água que viram lá ó a água corre para cá vazão de terra que sai da nossa ponte lá que sai lá na ponte lá ó aí é um colinho que passa ali e outra vinheira e fizeram aqui ó a água que sai lá de dentro chove cai tudo vai lá dentro da empresa do cara aqui ó vai lá dentro da empresa e aí a água ficou sem vazão para ir pular de lá ó a água ficou sem vazão porque a água se encher demais vai entrar dentro da empresa do cara vai lá dentro da empresa e eu vou mostrar mais aqui e o gaúcho é certo é quebrar a calçada da via pública aqui não é certo não porque aqui uma calçada onde é que transita pedreste e pessoas cadeirantes cadeirantes que o código postura do município permite a danificar ou a calçada pública ou não não permite ainda mais fazer buraco desse jeito aqui porque o cara tem que fazer uma fossa um sumidor uma coisa dentro o quintal dele para poder sumir água não jogar para rua porque tudo bem mas cadê a vazão de água que jogaram a caçamba de terra e tampou mas é isso aí gente você espera o que do das autoridade do que seja resolvido isso aqui eu espero que tem um pessoal que tem um olhar mais a fundo dá uma olhada nessa situação ali para poder resolver esse problema daqui porque a empresa do cara aí vindo a essa água de enxurrada de lá de lá e saindo do lado de lá vai e aí tá a empresa do cara aí vai encher encher de água porque aquela vazão lá foi tampada tinha um dia aqui que ele resolve traz outro 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 caçamba de terra joga ali do oscilador no meio e tampa até a rua aqui ó E aí